Estou aqui em Fire O'Night, estamos aqui para mais uma stream, já no Playz número 32, já estou aqui com uma pessoa, não nada especial. Olá. Obrigado. Super sub. Isso não fez sentido, não nada especial, mas já é português, muito bem decidido. Bruno, eu preciso das overdrives. Não sei de nada. Eu quero trocar contigo, deixa trocar. Não sei de nada não, mano. Anda lá. Ei, está bom vai. Desculpem lá, ontem não fiz stream, mas já, eu, sorry. Sorry. Tem aqui o B1B2 que eu vou tentar escamar a... Tentar-me escamar aqui overdrives. Oi Zezinho. O que é Zezinho? Não. Salvei para ti, Chef Fire. Boa, Tomás. Vai, piedade, ah, qual vai ser o like call 2 para a live stream? Diz ai. 4.432 mil trilhões de likes Ok, o recorde A meta da live stream de 2 likes vão ser 40 likes, gente Portanto, já sabem, carregarem no botãozinho Até ficar azul Até ficar bem azulinho E só ficar vermelho Quer dizer que foste caçado pelo demónio Queres o que mesmo? Queres o overtrás? Queria duas, mas eu não sei o que é que posso dar Gostas de tigreia volt e black loopers? Eu gosto bem de loopers, não sei porquê As loopers são bem underrated muitas vezes Piedade, mostra-me o que é que tens Animes Ok, keys, eu quero keys Quer keys, piedade I want keys, boy Mete tradutora Ah, ok, gente, desculpem É por causa de estar em grupo Então o som fica mais voz Da tradutora Eu já aumento Esta gente só gosta de estar a ouvir a tradutora a falar Não gosta nada de mim Só querem ouvir ela falar, pá Comentem aí qualquer coisa A ver como é que isso está Vai, piedade Dás-me isso tudo em troca das minhas overdrives Não é, pode ser Pode ser, eu aceito Já tá, já tá o quê? Oh, feio Era bom deal, pá, era bom deal Mas pronto Bem, vamos jogar, não vens ficar aqui a empatar o resto do livestream nas trocas, né? SMOG Tigerface Ok, esse está alto mais Eu pus esse alto mais, Jesus Não, Bruno Espera aí, deixem-me meter o volume da tradutora um bocado mais baixo Se não é Riparoni Pode-me ouvir Estão aqui Não sei que eu te posso estar Ah, ah, gente Se alguém... Quero Ah, mas pensava que era o pintado Assim não Aham Quero o Crimson Mantis Quero, e é? Nope Gente, se alguém tiver coroas pintadas, diga aí Estou a tentar fazer o full set, portanto, já I need coroas pintadas Queres quantas CC 4? Queres quantas CCs? Queres quantas CCs? Riparoni a pizza ficou colada no teto, ok Ah, viste Quer muitas, vai Muitas Só tenho estas CCs, o resto é tipo nitros e... Ya, podes meter nitros, não falo mal, bora Não Não Dou-te Pera, pera, pera I have a deal Então vai, mete aí as... Não, mete as outras então, ya Mete as outras Mec é hipnótico Rip dados squad, mas ya, nem te interessa assim, acho que há mais tempo Não, 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 mete aí também mais uma nitro Não, uma PCC Duas PCCs? Eu não gosto Não tenho, a única coisa que eu tenho é para despachar PCC Vai, pode ser, então Vai Eu vou abrir As caixas, vá lá, por favor Alguma coisa Diz Isto é sempre que eu não sabe falar, é Mackey Bruno, o que é que... Predictions, digam aí Não sei se eles conseguem me ouvir ou não Ya, gente, o que é que acham que vai calhar o B1, B2... Piedade, não queres que eu abra as caixas e mostre-o para a live stream e depois doutes os itens? Não Não Certo Ok, estou a abrir a primeira Roto full set crowns e a gente Deixa em ver enquanto... Deixa em ver como é que está a ir Então ganhaste um item, após ganhaste glossy block O que tem no lobo solitário, muito bom Muito bom que ele ganhou agora numa caixa Lá Bora Quero que eu estou a fazer Segundo overdrive, não vai calhar nada Dizem que vai te calhar o Atenimos Aham Estão aqui as minhas coroazinhas Cara, vamos peraí, peraí Meu Deus Bem... Eu vou meter aqui um bocadinho... Eu vou meter já a private meds, depois tu abres as caixas... mais tarde Ah, mas é piedade agora, tenho de falar com a dama, né? Agora tenho de falar com a dama e ele chalde Certo Piedade Iaaaa 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 Iaaa 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 desaparecida Iaaaa Iaaa I θα Alô Akbar, e vai decalhar, é o que uma chata está a dizer, portanto já sabe-se o que é que tens a fazer para decalhar o 8 animes, aí se calhar mesmo, eu não sei o que é que eu faço, não sei se bate no piedade, se é que ele é contra, não sei, eu depois descubro né, calcente, já sabe como é que foi as minhas 4 creches da outra stream né, mó balas então, mas ganhei um animes e um Magic Missou, mas do resto, De resto, de resto só bosta Yachty inscriveste no torneo Olha lá o videozinho Se o torneio for tipo, eu a partir de sábado não tô cá Portanto, yeah A partir de sábado é riparone pra mim E para quem quiser ver a minha stream também é riparone Porque eu não vou estar cá, não vou poder streamar né Mas eá Mas eá Só diz Só diz Só diz No video Torneio aberto Eita lá na desk Ah ok, mas não me queres dizer, vais me obrigar a ver o video, é sério Posso ir lá ver o video já mesmo, mas não queres dizer Leve a PS4 poe no avial KK Leve a PS4 poe no avião É Pagas minha internet lá, no hotel Se pagares eu faço isso Contrabando de PS4s Chega lá o segurança É tipo tá levando o que a mano? Ah é uma PS4 Depois eu vou usar a troca dentro da PS4 Pessoal, calhou-me dois raros na caixa portanto Dependente de chegar cá do nada Dependente de chegar cá do nada Oh meu Deus, falhar Ah, eu disse que ia falhar Muito mais Obrigado, obrigado Eu tinha de aceitar Agora vou marcar o autobol Eu vou esperar 14 pessoas inscritas E depois disso fecha as inscrições Ok Vai ver um turnê do hipnótico E depois pode repetir Quero entrar? Tens de entrar Uh... 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 É um turnê de 1v1 Ah, achas eu 1v1, eu jogo bem mal Eu também Mas já, então já, eu vou me inscrever no turnê Mas tem de ser até... Até sexta-feira, senão não posso entrar Não sei que faças depois mais... A não sei que queiras esperar tipo 17 dias pra eu voltar pra fazer turnê Ah, eu também pôr 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 Nice save Espera, será que o Piedade é o King que tem a voz igual Iluminati e Conformed? Ah, será? Acho que não tem nada a ver, mas pronto Ah, eu também acho Mas o meu nome é Duarte Trocas O2 Dominos por um carro de Takumi e umas rodas de lobos Ah, o Dominos não dá pra trocar, mano Dominos tens de comprar mesmo Come on, Bruno Come on! Não sei o que é que eu estou a fazer Isto é o meu primeiro jogo hoje Tanto isto está... Eu não sei o que é que eu estou a fazer, simplesmente Devei estar a ganhar por uns 10 ou 0 a Piedade Mas pronto, estou aqui ocupado nos 2G É verdade, é verdade É verdade Um dos poucos jogos cobrando Joga melhor contra mim É este Dos poucos, dos poucos, dos muitos, né? Bem Pinox, ah ZOMBIES 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 acima de julgar o ramo quando eu não é que eu não estou por me ajudar um balão online acaso no dia eu joguei por causa de um sub-mail é tipo mano para a jogar online online eu tipo sabe que ele queria jogar online online normal ele de nada mete rambla e eu tipo o que ser isto? o que ser vida? espero que não estejas a ver o stream que eu devo estar a ofender mas já nem interessa o pior foi quando o Bruno estava tipo com grande a rank e eu assim em base a 3v3 acometitivo ah é ah quando fizeste na ah já sei quando foi na season 3 quando eu finalmente cheguei a season a rising star e depois o senhor piedade chega lá mete o jogo 3v3 ranqueado ah o senhor marcia mete o jogo 3v3 ranqueado eu perco o fucking rising star teve a graça não teve a graça não não meteu arrume boa jpebro dá para entrar na partida privada eu posso fazer partida privada com o nome e posso eu vou meter então se alguém quiser entrar não para não estar a espécie granoooo eu medo rambo mano vai para o que então TIM para chegar com a... relaxe ok nome ss2 MOG tiger face SS eu comprav bem as vintes chafs vê essa é dessa vez nome 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 Nome, Fire, Space, Y, T Mantis ou Octane? Mantis ou Octane? Sei lá. Mantis. Octane é para outra. Não é só para... Não é que tens de ter aqueles comentários nem especiais, não é Falcon? Eu sei, eu sei. Não, não, deixa-me ficar laranja. Espera. Estou a baixar o som do telemóvel. Alguém meta ai se faz o seu avô, meta ai... Eu esqueci muito de ter Rumble. Alguém meta ai se faz o seu avô no chat, eu não me posso. Vocês já sabem, é o mesmo de sempre. Eu sei quem é que vai entrar, né? Falcão, né? Não, não estamos a jogar a brincar, estamos a jogar a sério. Eu estou a brincar, né? Não é piedade. Se não estavas a perder. Josézinho, não suparmos. É um bocadinho mais a sério do que isso, né? Ok. Espera, espera. Tenho só a fazer aqui uma coisa. Eu estou a superar para a bola, não sei se estás a perceber, mas eu estou a superar para a bola. Bem jogado, o grande gol, Bruno. Yeah, vai, consegui. Não, eu estou a me isolar. Eu estava a superar para a bola. Bora piedade, vai, tens de jogar a sério, tens de provar a stream, tu consegues ganhar-me no 1v1. Não. Para lá. Te consegues provar a stream. Tu afinal não és tão bosta como toda a gente sabe. O que eu sou. No Rocket League. Não. Ontem, estávamos a jogar GBs. Podemos ver a gente. Nos últimos dois jogos eu vi a disso. Piedade, acho que ninguém te ouviu, não é por nada, mas pronto. Não sabes o que acontece à terça? O que é que acontece à terça? Eu não sei. Alguém nasce, alguém morre. Podemos mostrar como é que tens as cores do teu carro. Ah, posso, posso, não é boa. Lembra-me a seguir do jogo. Eu vou mostrar. É assim... What the fuck? Piedade tens de ser piadoso. Eu ainda estava a jogar brinca, cara. Por que que... Vocês estão me a trollar bem mal. Eu tenho que vai abaixo netter só o cara. Piedade, tens de ser piadoso. Ok. Ele é. Não vejo que ele está a perder. Por que ele está do puto? Vai ser piadoso. Quem é que disse isso? Piedade não tinha desistido de jogar. Iiiiiiii... Não, ele não desistiu. Ele está aqui. Ele só foi de férias. Um mês. Não é brincadeira. Assim vai dar... Não, não, não. Vai embora. Então por que terça-feira à noite? Qual a razão especial para mandarem isso abaixo numa terça-feira à noite? Ah, eu não me apeteço hoje estar aí a mandar os servers funcionarem. Portanto, ah, vou dormir. Tchau. Vai down. Tchau. Pode ir acima toda a pôr-feira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Ah, eu já percebi. Ah, eu concordo com isso. Concordo 100% com isso. 100%? Exato. 100% com isso. Como de vocês me conseguem ouvir? Gente digam se conseguem ouvir aí o que o Pinox do Piedade diz. Que ele está ai tipo Será que eu conseguem me ouvir? Acho que eu não me conseguem ouvir Me digam É mentira Ah eu vou fazer Vem me paura Vem me paura Sim Sim Sem piedade consegue Sem piedade top 9 O que é que se passou? O que é que se passou? Eu perdi um ano de 1 10-0 contra o Piedote. O que é que se passou? O que é que se passou? Já, na terra dos sonhos. Hipnótico, estão-me... Estão-me a tentar trolar bem mal. Ah, assim me vai abaixo, terça à noite. Todas as terças à noite, assim me vai abaixo. Estão a tentar trolar bem mal. Oh meu Deus. Eu marquei um gol. Isso é só para o Brasil, estão-me a ver. Eu agora só tenho de marcar 3 gols para o Brasil. Por isso é que ele marcou. Por isso é que eu deixei marcar. Ele não entendeu um tipo... Tipo, nós vamos a jogar. O Piedote tem a mesma voz do Piedote. Ah, concordo. É claro, eu também, por acaso... Acho que ultimamente ainda está mais parecido. OASR. LOL. Oh, sério, LOL. Oh meu Deus. Já não é Brasil, Alemanha. Já não é Brasil, Alemanha. Estava a olhar para o chat. Acontece. Estás sempre. Pois estou. Por que é que achas que eu perco os anos ranqueados todos em stream e depois ao stream eu ganho as bostas todas? Oh, Illuminati. Não, não é. Não, não é. Não, não é. É assim. É 5-5-5. É 6-6. Yeah, what a goal. Já deviu ir logo, hein? Já deviu ir logo, hein? Superzá é lava. Bruno, se tens de fazer live de O3. Pronto, está bem. Fica bem. Não, não tenho de fazer live de O3, pera. Tens, tens. Tens, Sord, KOP. De 10-2-0. Tem, T-I-S-E-N-L. L-Ga-V-T- I-M-C-O-S. Olha-me a santa. O Txau é lava. O Txau é lava. Ok. O que é? Aí o que é? Zaw Bruno, você quer garantir que os KKs Tens sorte que o Piedade tem piedade por ti senão ele dava-te uma coça Só que não riptados E aaaaaaah Tune-me a mais musves KK Zaw Já é muito... Tu nem as mesmas... Vejo vejo, estou sempre lá nas tuas streams ao Falcon 24x7 24x7 Do mesmo aquele tryhard Já ficou bem Já fiz, é mesmo mano Oh, kickoff, bem bom O que é de meu carro? Não, eu queria estar bloque 24x7 Olha aí, olha aí meu carro Olha aí Ya, 24x7 Se desceres alwakbar vais ganrar 9x4 Se desceres alwakbar vais ganhar 9x4 Se desceres alwakbar vais ganhar 9x4 Se desceres alwakbar vais ganhar 9x4 Alwakbar vai ganhar 9x4 Eu não vou te dar uma manoa Não dá uma panela Não dá uma panela Ai meu carro Porque... Não é porque eu acabei de fazer. Mas é, isto também é prova de match. Eu não estou muito preocupado com isso. Cuidado, boost. Uiii dribles. Este piedade é muito bom a ser mau. Ooooooooooooooooooooooooooo Ficicam gastar um bocaria do boost todo. Eu estou a pecado por fazer isso. Olha que giro boost. Ai meu Deus. Lua Aquar não funcionou Eu lembrei-me, eu lembrei-me só que não Eu sei o que é isso, teammates Ripper Uni Cast qual dos carros É essa aí O 2 Eu arranjo a maneira, sendo a ficar bem parecido, então parece nem sequer, nem sequer 6 likes, pessoal Ok, Aisco, rush for 1 likes Espera aí, eu tenho aqui noção E a gente, bora lá, rush 41 likes Toda a gente a carregar nesse botãozinho Se o botão ainda está cinzento, metam o botão azul Oh É essa aí É a primeira coluna azul e é o penúltimo No vermelho É o segundo vermelho Faz sentido, né? Ou é deixe começar a ver o novo Laranja E assim Cadizivo é que usas no Domino É a snake skin É assim Sinai, pá sinai, kisukini Yaboi Me dá o barulho dele Eu sou daltonic, é vermelho É vermelho Já venho Já venho Você fala inglês? Over Já venho Já venho Vamos ter que ir Agora ainda vou em um ranqueado Você fala inglês? Sim, eu falo inglês Só para você Eu comprei um cookie ontem E sim, gostou como um cookie E sim, gostou como um cookie Cookie, cookie confirmado Ah, obrigado Novo book, se clicarem no like Ele vai-se pintar ouro prateado Ah, sim, sim, sim É grande Illuminati Isso também Quem é? É o Doom Ai, eu não tenho jogado Doom Eu não tenho jogado Doom Fique fixe porque eu gosto Boas Eu sou chinês e eu gosto Oh meu Deus Boas Guilhas Gilhaz O que? O que você gosta disso? O trator nem sabe dizer o nome É Gilhaz Olá, Ozzy Esse cara já jogou bem Eu achei que foi mesmo top Meno qualité Meu Deus Meu Deus Vamos explodir como é? O que é que eu não estou a jogar? Tenho quase a certeza O que é que esse cara está a fazer mano? É mano... No boost saves for the win Do bom all sweep Oh planei isso agora Oh então não Tenho que ir Ok Gun a base que eu fiz pro acaso Fogo eu sei eu faço a maioria das streams sozinha mas agora to sozinho Sozinho Mas agora tava aqui com piedade agora to assim tipo Elone Ah fazer stream sozinho Sozinho dá bué trabalho É mais facil que conta a pessoa Fogo Bruno já sabes fazer tornado na wall Bruno já sabes fazer tornado na wall Ah ok Eu sei o que tu queres dizer Eu nunca mais fui tentar fazer aquela cena Portanto pro homem não E não quer tentar Vai dar bosta Que que esse custo esta a fazer da vida Ai que pino mano Eu sei que to trai harta Isto é no rank Mas eu tendo aqui sempre ao rankeado Portanto tem desculpa Não quer saber RIP rest 31 likes Aja só vamos em 7 pá Morre deu Morre deu E morre eu E E E Ele vai ver meu lindo flick né Ó Já gaste tchau RIP TRAGETURA What a fuck Porque é que servo pessoas as a ver como assim não faz sentido Não faz sentido Meu Deus RIP TRAGETURA É mesmo O Youtube aqui Eu to aqui Yeeeesss Mas aquela cena que não faz sentido O Youtube estava a dizer zero pessoas a ver E vem um comentário Não faz sentido Será que eu estou aqui? Não, tu não estas aqui, tu estas em tua casa Au Aiiiii 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 Não queres fazer 2v2 Eu posso fazer 2v2 Se quiser eu faço Boas 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 Rui Boas Rui Estou na rua Yeah Venomflex Queres que eu faço a 2v2 rankeada? Eu posso ir Com a sorte que eu tenho com os teammates Pode ser que eu perca o diamante Yeeei Bora lá então Do meu corredor Do meu corredor Boas Boas Gui Alonga a curta estrada do corredor Alonga a curta estrada do corredor Desconcordo a 100% com isso Fica com o tiro Que raio de conversa é esta sadece Me andam As ruí Qual foi o nome? Qual More a segunda E agora? Ha Privada Eu depois já vejo. Tu eras o não sei quantos bem fica, que eu lembro-me, mas eu não enchei. Acho que não recebi nada. Ele está a comer. Era suposto isso dizer a minha PSN para eu não ter o trabalho de escrever, mas pronto, o Nightbot está a dormir. Ah, eu tenho Nightbot desligado, WTF? Eu tenho Nightbot desligado, eu sou bem burro. Eu tenho um dia de dizer olá aposto contigo que ao trapezo DIZ-O-10. Tchau, Piedade. Tchau. Supercool 100p. 100p. Aí, o cara. Se um dia de dizer olá aposto contigo que outra pessoa diz olá também. Olá. Não está a vir ninguém dizer olá. Bem alão. Não. Reparuni. O que é que aconteceu? Informações. Friendly. Se você quiser ir ao vivo juntos. Tipo, eu já estou em live. Estou em live, Ben. Deu um pedido de amizade. Deixem só ser. Está rapidão. Alex. Eu acho que não recebi pedido nenhum. Eu acho que não recebi pedido nenhum. Eu acho que não recebi pedido nenhum, mano. Espera, deixa eu convidar então. O Alex. Ok, ok. Não fico muito. Ahhhhh vamos... Já tô Networked. Ah, tu estás offline, convida-me aí tu, por favor. Eu tenho muita preguiça. Muita preguiça. Ah, tchau vou ver a live do Fire of Night. Ok, ah, esse cara parece fixe, portanto vai, vai lá à vontade. Fica bem. Ah, manda o Bookman Fica aceitando, manda o Bookman Fica, ok. Ok, vai. Yeah, oh yeah. Mandei um O. Eu disse O e não disse O. Só que não deu difícil. E vem-me para a outra. Dezinho vai dormir. E vem-me para a outra. Ops. Vem-me para a outra. Cãez, então dê-lhe dois. Yeah. SQN Nunkha Seria de A2 Olive. Só que Nunkha. Cãez. Cãez. Deveia dar para dar duplo like, yeah. Deveia haver um botão aí. Ah, eu gosto mais desta live, vou dar duplo like, let's go. Dois like, gente. Bora lá, faltam 30. Rauderino, tu 41. Rauderino, tu 41. Como dá backflip? Como, como o outro gajo também dá backflip? Ganda LOL. E aí? Eu dava... yang balam, e aí? Eu dava também, pá. Que minha própria conta chegava lá. E aí? É demasiado bom este stream Demasiado bom Wtf eu estou a falar assim Yeah What a pass What a pass Traído e caraças Se gastar tá Ok Bastray Na boa mano relaxa Orororororororor Wtf Si vai em pó E se vai em pó Nže... Não da pra fazer nada Ainda Blue la Fla faz três dias a fazer agora com os finos com os finos aqui dos inimigos pô parem de tocar na bola mano sempre a tocar na bolinha eu só tenho esta escena ligada porque eu sempre digo numa stream vai eu vou desligar o trator para começar uma ameaça de morte aqui tipo ah vai eu deixo o trator ligado amanhã vai jogar de manhã não eu não vou jogar de manhã Rank como assim eu não to ovanked Clap Meiki Faleu 8 moths Ah arranco Diamantes A2v2 Platina 1v1 E a 6 chaninhas Ah boas dimont Ah ok Esses boas não era para mim Bem para a outra Agora A3v2 T4v2 E o que? A4v2 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 E o que? A4v2 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 Ssssssssssssss ggggg Eu falei para o lado errado, espera aí, deixa eu abrir os comentários da live Agora ninguém comentou né, mas pronto, convento é aberto Gente, parem-se para maletas Se começam a spam a letra já sabem o que é que acontece, é rip tradutor Depois vai ser, não, meu tradutor mano, mano, não Tipia, chuta Ops, roubam 13 likes Barajas Embora Minha tradutor Goloo Não, minha tradutor Puto boa graça tradutor NANANANOLA!!! Ainda passam, IsoSoTuWaki por Co-ZDA Trajetura. Quanto Feito, Tinto Fix, Tinto, EUACO, KOKA, PODS, SHIGARAUS, 1 0 0 0 SUBS. E o CES! E o CES! Sim... Eu acho que podes chegar às... Boa José, estou difícil ir contigo, mano. Ya, roubo tu mil subs. Estamos muito longe, pô. Mais ou menos metade. Ok. Tratou aceitou em casamento, yes. Yes. Ah não. Tratou aceitou em casamento. Vamos fazer... Eu vou ser padrinho, não é? Eu tenho de ser padrinho. Se não fosse eu, não conseguia se tratou, pô. Ah... Faz traído. Mas vai respondendo... Ah... Façam-me um beatbox. Não, eu vou fazer um beatbox. É um bocadinho, é só spam de letras, ok? Tratoura tá, tratoura, fora eu. Não, mas é, eu tenho de ser padrinho, ó. Não, mas é, eu tenho de ser padrinho, ó. Explodias-te. Ah, meu Deus, parece uma outra. Ah, meu Deus, parece uma outra. E aí? Eu já atingi a Gandamarca no Youtube. Eu já atingi a Gandamarca no Youtube. Então, os gasto é quantos, pô? Os gasto é o Xen. Os gasto é o Xen. Descortei. Se eu acertei, eu sou o Gandamagician. Descortei. Descortei. Eu sou o Wizard, boi. Será que sou um Wizard? Será que sou um Wizard? Será que sou um Wizard? Será? A gente pode falar em 2 mas não, eu vou falar, mas é o que foi feito. Uma das 6ixis, sabe, não? É o que é? Grande Davidvox mesmo, agora? Cheguei a 6 likes numa live! Muito bem mano, muito bem! É assim mesmo. Deixa estar na... Alex Osighters, eu também tenho aqui uns quantos! Que também de vez em quando chegam aqui. Ah! Eu não gosto desta Live Stream, vamos fazer elas, vou chamar as minhas 50 contas, vamos dar os likes. É sempre assim. Bem eu vou convidar os outros gajos do ultimo jogo para treinar. Brasil Alemanha. Ih nem reparei. Eu vou convidar os outros gajos. Acho que quando acabe a live de 10 likes. Ah já sei. Deixa atar. Eu também se eu chego no final da live eu estou tipo. Oh meu deus ainda não temos nenhum dislike. Como é possível? Se eu digo isso toda a gente vai meter dislike. Toda a gente. Acontece sempre. Então deixa atar. E aí eu roubo a tratora do Flávio. Quem vai? Qual de vocês terão treinar? Ok o Martini. Martini. Quem é que ele tem pá? O que você tem boy? Show all. A gente só sabe dizer show. Se isso é tudo o que ele tem. Eu vou. Wtf. O que é pá? 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 Esse cara já é pobre. O que é pá? Ok não quer nada disso. Emoji Hugging Face. O que é pá? 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 A live vai começar quando? A live vai começar ontem, não estás a perceber mal, não estás a perceber mal a meio da live tinha 6 no final 6 quando acabei 0 Já faz sentido? Troca animes por favor, digam as vossas ofertas no chat pelo meu animes e quem tiver a melhor oferta fica com ele, se eu quiser vender, não sei, ganhei uma outra live stream Este caso é vai tradar ou não? Ok, eu quero saber, eu estava a brincar e... Black Looper por animais Ok, ok, vamos começar aqui com uma bide de Zezinho menos que dá Black Loopers por animais, terá que conseguir uma melhor Black Looper por animais E já não podes ser o sub... Aí pois é, como é que sabes que eu não sou? Aaaahhhh, não sabes... Eu posso ser o sub 45 e tu não sabias Ah pois é boy Eeeh, que eu tenho Amanitrocas comigo animais naucomo OJP troco por mantis cobalto Por que tenho 4 1 Eu não vou... porque tenho 41 Ah! Esquece! Vê os vlogs daily para o canal? Zezino Mendezas Pisa KK Eu só percebi Pisa, o que é Pisa? Gente, quem é que falou em Pisa? Manda uma Pisa para minha casa, eu só achava Fazer Pisa E Tomate Ricardo XD Ah! Zezino Mendezas Pisa! Vais fazer daily vlogs para o canal? Mas eu tenho vídeos gravados enquanto eu estiver lá, portanto não se preocupem Fogo Eu vou fazer aqui Um dos vídeos que vão sair enquanto eu estiver a fazer aqui Quando eu estiver de férias, venha aqui Não sei, bro O que você quer Não sei o que é que eu já li, mas velho... Deixa lá, eu já tinha pedido o meu nalab anterior. A minha troca é comigo. Mas eu aceito a cena pelo mantis cobalto, mano. Talvez é que depois disseste que tinha dado e sinakiz, ou o quê? Tipo, ah, não deixa a torre. Calma Bruno, é pissa na hora. Não quero então, deixa, tá. Ah, eu chego. Ah, e o quê? Ricardo Forte, seis e menos. What the fuck? Ontem quando me fui deitado, tinha 45. Hoje às 10 da manhã. Ah, mas eu fui o 45 quésimo. Eu fui o 45 quésimo. E depois tu disseste, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tirar as keys, antes que me esqueça, é dois tirar o quê? Dez e menos. Tchau, e bem para a outra. Offer. Offer. Obrigado, não é preciso adicionar keys. Ah, obrigado, não é preciso adicionar keys. Ok. Posso por aqui, eu mostro o server de Minecraft. Ah, eu não sei se é que alguém joga Minecraft. Ah, mas pronto. Ah, ah. Ok. Não, eu não quero essa senhora. Ok. Vou aqui, calço. O que é que é o Live de Linscore? Ah, então não preciso. Ah, agora mais um. Agora mais um. Agora mais um. Ah, não sei o que dizer, mano. O Live vai acabar a que horas? Vai acabar, não sei. Daqui uma hora e tal. Ainda temos uma hora e tal de livestream. Na verdade foi o Live de Linscore. Adiciona-se? Ricardo PQ a.k.a. Começa-se a falar disso. Se quer ser FTP pode ser que enviesse-se-se. Ah, meu Deus. Rangue. Não. Mas mais alguma coisa adiciona-se. Adiciona-se a charota aí para o Flávio XD. Ah, por grande a troca. Estão desaudidos e daí, pá. Desculpa lá, mas não és gold. Eu não quero ranqueado contigo, né? Eu quero que eu comecei a falar disso. Vai gente, relaxem. Zezinho, Ricardo. Relaxem aí um bocado, se faz sabor. Vale a pena estar aí com feitos. E aí eu recebo o e-mail de Espesos que dá o sub se tiveram as subscribeses publicas lol. E aí, mas é o bem-brito. E aí, mas é o bem-brito. E aí, mas é o bem-brito. Eu estou lá. Eu estou lá para mim. Me parece que é o bem-brito. E aí, eu estou lá para mim. Se lhes está no meu canal, eu não tenho uma subscrição pública. Tenho esse privado. Então, é nada bom. Não sabes. Mas não, eu não dei sub Oh, dead dribbles are insane Ah, então não Graças Ok Não nos escuta na live do Farfair É bom, eu vou botar a live Basta por lá Yeah, obrigado E aí, o que? E aí, o que? Ops Parece que o cara na escola está sempre a bater Yeah, yeah Todos os dias estou a bater Mr. Perfection Ok Eu nem te conheço Zezino e Mutropa Tens problemas Flavio Não, riparuni What the fuck What a corte Ricardo vai mazer Panda Meu Deus Me delay Então não me delay Para a mano Não 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 Eu não Eu disse Todas as minhas live streams há fight Sempre É impossível não haver fight numa streaminha É Não Não Eu não Eu percebo qual é o meu problema Isto deve ser um bom sitio para fazer fights Sei lá É o ring da WWE Ok Não sei o que eu estou a falar Mas já Esta live já não vai acontecer Eu dizer Esta live já não vai acontecer Eu dizer Esta live já não vai acontecer Eu dizer Você viu Você viu Você viu A nova montagem A nova montagem A nova montagem Foi OP Só porque eu estava lá Não estou brincando Essa live já não vai acontecer Seu O que está Minha Estou Seu 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 80%? Sim, eu vi isso. Sim, eu vi isso. Isso é OB, cara. Sim, eu vi isso. Dope. Eu gosto de montagem com os jogadores de clã, não sei. Eu prefiro assistir... Eu prefiro assistir de pessoas que eu conheço. Eu prefiro assistir de pessoas que eu conheço. Eu prefiro assistir de pessoas que eu conheço. Eu não sei por que. Só vitórias. Easy, mano. Mesmo. Tchau, mais... USB. What? Tchau, mais... Oh, meu Deus. Tchau, mais... Mais anos, sabe? Esquece. 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 Tchau, vai. Ficou bem. Quer dizer... É para dizer, bosta. Unsub, abaixo, unsub. Ah, não, boa. Ele quer unsub, eu não obrigo ninguém a estar aqui. Se apatados em merda ainda menos. Eu não dou uma vez. Tchau, mãos. E... Eu subi. Eu subi. Tchau, mãos. Boa vítima. Láia máis. Agora passo. Não dá a ver Zezinho. Não sei o que é que o Zezinho disse, mas ele deve ter razão, provavelmente. Concordo contigo. Não, quer o boost, só ia mesmo pelo boost. Yeah, boost, boost, mano. Só até aqui quem é filho e também gosta do canal. Yeah. Fire 1K. Pessoas a serio SAO aquelas que ajudam. Pessoas a serio aquelas que ajudam aí. Pessoas a serio aquelas que ajudam aí, é verdade. Pessoas a serio aquelas que ajudam aí, é verdade. Pessoas a serio aquelas que chegam aí, que sempre podem, chegam aqui, dão aí um likezinho, tchau, vou jogar, vou jogar until dawn. E pronto, sei lá. Bora Fire Ass Pro. Bora Fire Ass Pro. Ai o que? Bora Fire Ass Pro. Falhei o boost, errei para o Uni. Fire A Bala KK. Do nada recebe uns likes. Tira-me a Ricardo. Do nada recebe uns likes. Tira-me a Ricardo. Tira-me a Ricardo. Sei lá. Eu tinha visto já, porcado. Until dawny creepy Coralio KK. Tira-me a Ricardo. Mas eu tenho de fazer live de until dawn. Eu gosto bem de jogar. Jogos de terror. Mas é bem piada, por causa dá grande a feeling, sei lá. Eu normalmente não chego ao ponto, eu acabo de chegar a acender as luzes. Mas pronto, de vez em quando um gajo ainda fica tipo, ah, vamos ali acender a luz, depois continua a jogar. Mas pronto. Será a Ricardo e não? Amém. 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 No começo da live fizemos 3, agora subimos 3. No começo da live fizemos 3, agora subimos 3. Eu não sei. Daí. Não sei de nada. 15 likes. Faltam ainda uns quantos. Mas até se fazer quantas, estou de férias. E graças. E graças Goste para ti que aqueres de medo e eu já fiz aquilo tudo aquilo e fode do Lá Goste para ti que aqueres de medo e eu já fiz aquilo e fode do Goste para ti que aqueres de medo e eu já fiz aquilo e fode do Eu ainda estou no terceiro episódio E no terceiro episódio já começou a acontecer cena Portanto Eu acho que estou lixado Caso cada vez vai ser pior Ah não é boa EUTBN Goste de Jogos de Terror Emoji Persevering Face 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 Ai não Ai não Trator Ai o Zezinho Choro até para o Zezinho menos O gajo deu-me uma croa gratuita Eu estou a tentar fazer full set e o gajo chega Ah toma ai a croa não quer saber Eeeh boy Pino Não consigo marcar aéreo Ah e o que? Eu também não Eu também não Wtf Não Eu estou a tentar fazer full set A grande A grande A grande A grande A grande A grande Eu não fiz o final. Obrigado. Os angles. Os angles são falados. Quando derrubou um dedo, foi com os porcos. Eu quero tentar fazer uma dessas. Eu quero tentar fazer uma dessas do Drop the Bass. Espera. Coisinha. Carreguem botões à toa. Drop the Bass. Vamos ver como é que isto corre. Drop the Bass. Drop the Bass. Parece aqueles Trolls que os DJs fazem aí em um concerto. Vem a chegar. Ganda Drop. Do nada mete a música dela ou Kitty. Drop the Bass. Passa o WhatsApp. Drop the Bass. Passa o WhatsApp. É, mano. Sorry. Eu não quero dar... Dar o WhatsApp. Pessoas. Sorry. Drop the Bass. Salau akibari. Mas se quiseres... Eu posso ter de ensinar no... Pam, 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 pam. Drop the Bass. Pam, pam, pam. No Discord ou no Facebook ou uma bocariada assim. Isso não me importa. Ops. ём o local. Nãodaddy? Lembrando a alguém que você conhece... Não facto, não Deus notified o que você conhece por mim. Desculpa! Nãoes. Pessoas foi filha gigante naquele gesagtório. Desculpa! Res jedemusiii à valentоронá-lo o peitinho táprocos. Comagi harmonica em um 2000T où está reçu sempre e elé. Bomwes, provavelmente não se close em... mais gente está a ver, quem mais pode saber, mais gente pode saber, tipo sei lá não sei, eu não quero meter bem bruno 10 na morada por acaso não só mesmo por acaso estás a ver só mesmo por acaso ahahahahahahahahahahahahah and I don't know mensagem ahi ok não diz no Messenger é ele lá agora ah, não é, porque eu não vou dizer números fati dai que bom isso Depois outra pessoa quer pedir e vai dizer Ah mas deste ao outro não sei o que Então não posso dizer ninguém Tché do bom flick Se tratou-se com a aço É purple Tekken É Tekken de roxo É bem bonito Tekken é... Para mim o bolso melhor do jogo é Tekken It's OP Na baúa Ya Na baúa Temos com 15 likes Metrológus Something that starts hearing Something that starts hearing What!? The x- heavily So what the f- was that? Oh my god Então xD Hyp topics Então xD These were not deactivated If you love I have alreadylly Favorite já pode ser é gg hahaha k tradutor e se kk tem que jogar contra dois botes continua a jogar contra dois botes eu acho que é demasiado pinto para ser considerado um player rip o treto é isso sei lá mando nudes da minha mãe Que momento em que és que és tragar a vida da tua Isa é tipo, vamos ali na net, vamos postar aqui umas fotinhos Ups, portão é errado, partilhei Ups, 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 ups. Cuidado com a cabeça. Cabeça explodiu, foi... Falando que se cabeça explodiu é durante as aulas Ой que ap a boca. Minha dama é que agora não vou postar nada é só Dieser aí é bulk. Wtf Mas tipo, não passa Wtf 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 Ya pá, a gente Eu tenho... Eu tenho de admitir uma coisa Piedade aí, gai Ai, o que? Ok, mais uma Bora lá, então Receber um convite de Diogo Capão Ok Nós enquanto temos livestream, uma hora e cinco minutos Yei Bruno é daquilo Que agora Que agora E um novo personagem Wtf Isso não faz sentido Bruno O que é que eles dizem? Wtf Ai Eu vou dizer que eu concordo que eu não faço dizer o que é que ele disse Mas pronto, eu simplesmente vou dizer que eu concordo com outro Espera, isso não faz sentido, o Bruno é daquilo que acho que é fixe mas nós eles manda a cabeça da profissão Wtf O que já me aconteceu é que eu tenho boas notas nos testes, mas nas aulas eu fico a falar bem não sei o que, porque pronto, sou maseca, então a minha sora de fisico química já foi há 2 anos, ela foi dizer na minha DT que eu tinha copiado no teste por causa que ela dizia, ah o Bruno fala buenas aulas e depois na nota no teste, ah isso é mentira de certeza, depois a minha DT é tipo, não. O Bruno é inteligente, tá, what the fuck, e a Natal feliz, fucking gay. What the fuck, I don't know o que é que eu estou a dizer gente, coluni, fire ass branco preto human que foi, eu não faço ideia o que é que isso quer dizer gente, mas ya, eu digo, fire ass branco preto human que foi, eu sou cor de rosa, ya. Oh cruzamento, ah então não, a gente falta cruzamento, nope. Mas neps eu sou cor de, eu sou cor de pele, ya. Eu acho que nem eu nem eu sabemos o que é que estamos a dizer, seriamente nem eu nem eu sabemos o que é que estamos a falar, mas pronto, é assim a vida. Bruno nunca comece, pejo, ó, da, ostu,pi, dos, SEO, bombas, adamica, z,i, us,ot, and, van, 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 parissa, puff, 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 maj, fuf,時, sex, 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 sex. O que? Só percebi feijões? 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 E é pra não comer feijões? Não! RIPARUNI Uau. Quanto 5. Deixem-se... Deixem-se... Quanto em nós tem fogo? Bruno nunca come as feijadas, os teus peitos são bombas atómicas e eu só tenho 11 anos por isso por favor poupa a minha vida Oh meu Deus Já há 5 anos já, não por acaso Faço 15 anos daqui a umas 3 semanas Quase a fazer anos, let's go Minha voz não parece que tenho 5 anos mas já parece É assim a vida, é estranho o mundo hoje em dia Hello No Quem não me disser parabéns nos anos Depois vem na minha próxima stream vai me dizer olá vai dizer olá nada vou bater Não estou a gostar Já Zezinho quer saber? Tenta adivinhar em que dia que eu faço antes então É em agosto É a mei de agosto Agora é a mei de agosto agora tenta adivinhar em que dia que é Será que ele sabe Será que ele sabe Será que Será Até? Di agosto Nem Ap癢 Tudo De agosto 21 Set 24 nit Dia 12 em agosto eu faço meu pai por acaso Mas eu faço juda Odel Dia... Mas que é que saspm 24 porque eu faço 27 Wtf cê vou te mostrar E aí eu vim assim... 15 ou 16 ou 24... 19... E aí eu vim... E aí eu vim... Ah ok... Como... Como... Como a nossa IDT ficou bem chateada com a nossa turma... E aí eu vim assim... E aí eu vim... Então... Estamos no final do segundo período... Então pronto... Estamos no final do EV... Então é... Estamos a fazer picareta... Acabou o período não sei o que... Então estamos a tirar uma bola na sala... E então é... Depois acertámos... Então depois nós acertámos na... Numa rapariga... Que é tipo aquela rapariga excluída... Que... E também é... Ganda... Tem ganda mal feita... E o cara... Então acertámos nela duas vezes com a bola... Depois... Depois... Depois eu posso ou posso não ter começado a gravar... Eu posso ou posso não ter começado a gravar... E depois disso... Disse... Lá uma gaja... Ah... Tira a bola contra ela... E aí... E depois é... Depois é essa aí... Que já tinha levado com a bola três vezes... Começa a chorar... Vai dizer na ID... Vai dizer na ID... Não sei o que... E pronto... Depois a IDT começou a testar-nos... ...mos... As bolas KK XD... Portanto é a riparão-ni... Sou teu pai Bruno... Isso é que é... Isso é que é... Isso é que sei... Diz ao teu pai que é uma sub-evidente... WTF... Oh pai... Uma sub-evidente mano... Queres fazer um V1B? 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 Nitrocaixa V1B? 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 KK Quem acertar no dia danos No mês Quem acertar no mês danos Da minha mãe Ganha shoutout A primeira pessoa a acertar no mês 027xd A primeira pessoa a acertar no mês danos da minha mãe ganha shoutout Ocaro Algarva O2kaii Jose Antonio 7 row 100 Wl Fuck Wl fuck Com uma foi Inaud 7 Assertai WTF WTF Mnbs WTF é que eu matou LOL Tu playas Zé ou António? António? Tens problemas? Não, acho bem XAUN Kero Saber Mazda TI XAU Tchau Oh meu Deus Não Zezinho, eu não vou falar mais contigo Tu vais me maquiar a casa, ou que? Vais me maquiar a casa, vais me roubar a bicicleta e depois o problema é grave Portanto, é melhor não falarmos mais WTF, pronto, já não sei o que estou a fazer aqui Tê lá Estou a jogar muito bem onde eu ando já Interessa a ATUA televisão TEM UK AGENALA Acertar no nome do Bruno Logo Sim, sim, sim Vai, aprende Vão acertar onde moras Moras em Portugal Vou acertar onde moras Moras em Portugal Nice, acertaste Adivinhem onde é que eu vou De férias então Tentem adivinhem onde é que eu vou de férias Ai o que que bosta Boa sorte Se acertarem Zezinho fica quieto Acho que tu sabes Se acertarem a primeira eu desisto a livestream Eu desisto disto para sempre Madera, Algarve Madera, Algarve Vais ver quem tenta mais Força Que a caixa Mas já é É Madeira O Zezinho acertou Portanto já Zezinho Banir Já tá Já baniu o Zezinho Pronto já tá Eu não posso acertar a mãe Nada agora Uau que remato de bosta Nebes Madeira Não Você já é Mas você acertou em tudo Se não dá Se não dá Se não dá pra mim Por que bani? Epá, teve de ser Desculpa Desculpa Não podes saber tudo Tu vais maquiar Tu vais me assaltar a casa Vá teu fogo Mais um Já Mais um Mais um Mais um Mais um Ah não, eu não sei O que é drible? O que é drible, gente? Fogo anti-dão-maze-croz-ma-i-e-e-o-mu-amigo-dis-alga-ma-ko-iz-a-ke-ya-en-me-lem-bro Não tem mais coroas Não tem mais coroas Eu não sei quantas cores de coroa é cá no jogo Mas depois tem de ver Para fazer o full set Vou vender o full set de coroas por 20xx Depois vou até Vender o resto Eu vou marcar o toggle Eu vou... Depois eu fiz para comprar uma rodinha pintada bem cara da vida Ou seja, parado Quem acertar o meu primeiro nome ganha Black Looper Quem acertar o meu primeiro nome ganha Black Looper Zezinho Pronto dá-me Dá-me as Black Loopers Não quer saber Z Dá Zezinho Jose É Zezé É Zezé É Zezé Dá cá já Dá cá já Dá cá já Maria, Marta, Jose, Marta Yá, Sí, Foy, Osano Falharam todos NNN feleram-tado José com acento Mendez 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 José Albertina M.O.G face with tears of joy Oh no Tira José Algarve José Algarve J- Nome de Zezinha José Algarve J- Vára Vára J- J- Ainda tens dois segundos para deixar a marcar Oh Julio Marca Paula DJ E aí de... Tudo é Paulo. Eu nem sequer estou a tomar atenção, não sei se vocês já acertaram se não. Eu nem sequer estou a tomar atenção. Eu aposto que vocês já acertaram. Vocês devem ter acertado a primeira. Acertam sempre a primeira no Matilda. Mas vocês já devem ter acertado já. Vamos ter... Rumble. Time to rumble. Maria. Alessandro vem cá só mesmo para acertar. Alessandro acertou. Easy. Vamos pegar aqui. Easy. É bem, é bem. Tulia... Tulia é nome de... Nome de Nutella ok? What the fuck? Nome de Nutella. Nome de Nutella. Es. Easy. Nome de Nutella. Tô. Tô. Lola. Eu não sabia. Eu não vi. Eu não vi mano. Sori. Sigam na porra do Instagram. Lola. Sigam o Zé na porra do Instagram. Já sabe como é que é. T foi alto. E caraças. Não fica longe de mim. Vai lá ver em cima. Já eu acredito em tempo. Preciso de ver lá acima. Golo. Maria menos. WTF. Fui eu. Iana. Nice. Do bom kick off. WTF. Vamos todos abraçar a bola ok? WTF. 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 Exatamente 100kmh é ó. Jesus, eu acho que se passou por dentro do post ou o que mas pronto. Vai fazer react do video noise. O tio do José vendeu um cão. Eu não sei do que é que eu estou a falar. Eu não sei o que é que eu estou a fazer. Eu quase marcava o gol do teleporte. Vai para baixo se não é para cima. What the fuck. Vamos ver em quantos likes é que fomos. Vamos ver em quantos likes é que eu estou a falar comenta aqui. 16 bem powder. Bora lá gente. Rush 40. Rush 41. Vão todos quem se riu a assustar comenta aqui. Assustar. What the fuck. Não pá, não pode ir toda a gente então. Se não ninguém me vê a dar react. Já vou passar mesmo para o meio. Se caso tem powder. Ah, só me explodiu. Porque ele é tag live. Caem. Bom switch, bom switch. Eu não queria usar o punch. Porque. Minha oportunidade de marcar golo fácil com o punch. Obrigado. Baistar react. Baistar react. Yane. Obrigam-me a fazer react nc. É assim. Ok. Quando acabar este jogo eu vou. Vou ver o que é isso. Todas as livestreams mandam me fazer react numa coisa. Ela já deve ter feito react uns 4 videos em livestream. Viagra KSE LIXO JOGO. Não. 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 E ai mano que é isso pá. Minha bolla. Me. Deu. Ah, isso é o que. Isso é, parece nome de vídeo francês ou cara? Não gosto de vídeo francês pá. Vocês é bem páodra. Já moraram a ter francês 3 anos na escola. O que é mais francês na vida? O que é mais francês na vida? O que é mais francês na vida, mano? Ih, vai embora. Ih, vai embora, vai embora. Tem 4 segundos. Nao, me arreio e me susto. Tenho 4 segundos. Queres que, what? Vai, perde, vai lá, please. Porquê que estás me mandando a rir? Da rir é que tá uma cena com 4 segundos, what the fuck? Eu já vou ver então, pera. Quando alguém marcar golo, eu vou ver. Eu vou meter no telemóvel, em vez... Eu tenho os comentários abertos no tablet, mas vou ver no telemóvel. Dá mais jeito. Nao, vai, agarra a bola, puto. Boa Suojao Gamer ULMZ. NBA Vimezao Gamer ULM, por favor. Boa Suojao Gamer ULMZ. Boa Suojao Gamer ULMZ. Boa Suojao Gamer ULMZ. Ripsao Nao... DA 02 Like . FUUJAO Gamer ULMZ. Ainda! Mano! Mano! Sai da boca! Ah, isso. Espera. Até lá. Obrigado. Yeah, golo. Ok, vou ver o vídeo então. O que queres que eu veja? Posso ir para aí ou não? Sei lá. Já podes. Podemos fazer um 1v1 ou assim. Até lá vem então o link que o Zezinho mandou. Legal. O que será esta bosta? O que será esta bosta? Zezinho, o que será esta bosta? Explica-me o que será esta bosta. For fuck's sake. Isso não é piada. Isso é só estúpido. Calma. Agora estava a dar vídeos desse gajo. O gajo está enganando a cara de retardado. Parece aquele gajo do Until Dawn que é o psicólogo. O gajo está enganando a cara de batata, ok? O gajo está enganando a cara de batata, ok? O gajo está enganando a cara de batata, ok? O gajo está enganando a cara de batata, ok? Ei, não, errou. Ok, convida, ok. URL. Não, sim. Vamos lá. Vai ver esse. Ok, já vou ver, já vou ver. Mas a gente, toda a gente quer em nova. Carrega aí no botão de like. Eu ri das coisas mais estupidas de tudo. Mas falem que você não ri dessa bosta. Que é mesmo WTF, de sério? Já, João Gomes, já sabes. Tens de carregar aí no botãozinho de like. Isso vai transformar pra ter adorado. É assim mesmo. Ah! Tô a ganhar por 1. O jogo está em todo estilo por Clospa. Obrigado. Bruno de PS, vai vivo, move her fil na PS. Pods compare. Ih, Jesus, que boob. O que é que eu vou fazer? Ok, pode convidar... Calma mano... Acabar este jogo primo, opa... Não, bola minha, f***! O que eu fiquei preso lá no plano de Geruki? KK Emojica com teus de alegria Emojica com teus de alegria Emojica com teus de alegria Emejica Eu queria ir no plano de Geruki, mas não deu F*** Ripparuni Emojica O que foi, Lol? F*** F*** Não, tem de ser Ripp Dream não pode ser Yes Lol, não dava com o Powerple A bola de cima do carro Fiz Basta de qualquer maneira, mas pronto Ah, ah, Ripp Dream Ripp Sonho Ripp Dream Ripp Dream Ganda Lol Tá no bom jogo Vai ver antes este Ok, era só para ver outro outro Vá lá ver que é isto então Meu mais longas diabóis de novo WTF Eu acho que esse gajo WTF Eu sou um mosquito Eu juro esse gajo podia estar num Esse gajo Esse gajo podia estar num jogo de terror WTF Meu Deus esse gajo podia estar num jogo de terror juro Que que era pra eu convidar Eu ia convidar alguém Espera Estou a procurar alguém Eu já sei João Gamer Não sei fica quieto Fica quieto com essas pessoas Jamstkk Não podes pôr links Só moderadores Já lava então WTF Fica quieto eu não vou ver mais esse puto Eu não vou ver mais esse puto Eu não vou ver mais Eu preciso de keys Eu preciso de keys Sempre vocês me obrigam a abrir caixas em live stream Eu gosto de keys Eu gosto de keys estão a ver Podes também convidar para o grupo Já não fazer Não é sério Canta a música zezinho Lola Não sei o que dá Xela Crate 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 Não sei o que dá Só overdrive Ok Jura já não O que? Ok 3 overdrive 1 key Eu não vou dar mais Eu não vou dar mais de qualquer maneira Eu não vou dar mais de qualquer maneira Portanto é ou é 3 ou é nada Eu não vou dar mais de qualquer maneira Eu não vou dar mais de qualquer maneira Não vou dar mais de qualquer maneira Que só fica bem айн sprout Mas você é bichosa Ele virá Ele virá Pode ser que ele Pode ser que ele esteja na água Eu tenho ainda 20 Mas eu preciso de Eu preciso de constants Eu preciso de mais Já tenho 25 Já ganhei umas 6 Isso não faz sentido Eu sei mas eu tinha 25, eu já gastei mais 3 a abrir caixas Agora tenho 20 For fuck sake Ahhhh, guarda bem Yeah You don't know Peraem, nada menos saem uma opção Tens quantas keys Tens quantas keys? 20 Vou passar a ter 21 Se o Alex trocar Adiciona E não, duvido Não deixa Deixa tá Debravamente então Baura lá Baura lá Baura lá A Aqui Por aranjo Nye Wt? O que? O que? O que? O que? O que? Não tava as gamas, já? T2v1 bem para a outra Como marcar gol no 2v1? EZ Melentrez 17 likes Melentrez Eba Ele dá azar Cheeeee NÃO EZ 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 A É engraçado ai do Isso pode começar a fazer barulhos no mic pare Wtf Oi Trezo E Jesus Galvez já quer jogar um V2 e ainda tem ta ta a falhar estas cenas bem pôdras RIP 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 Boas Teresa Dites Audio 2 Like As Inho Amroto Um Manitaz on a Khorafire Wtf Onde está o Khorafire ah amanhã não estou de certeza ah amanhã está a Zonkirafire ah sei lá amanhã não estou de certeza amanhã estou a dormir nem ah ah sei lá há 2h da tarde se eu não for editar vídeos que eu tenho de editar vídeos o que eu tenho de editar vídeos é melhor Rocket League ou H1Z1 Rocket League Rocket League é melhor que tudo É impossível ganhar algum jogo Portanto já tens a resposta Para tudo o que podes perguntar a ver com Rocket League Já deixei Já obrigado Goloo Eu vou dar cores em live Às 15 Eeeeeeeeeeeee WTF É mesmo Obrigado Obrigado Nada mano Rainbow Six e Melior K Rocket Rainbow Six e Melior K Rocket Eu nem posso ler isso Eu tenho Rainbow Si Eu tenho Rainbow Eu não jogo Eu não jogo Rainbow Quase nunca jogo Rainbow Seriamente Jogo mais é Call of Duty E Rocket Best games ever done Ainda temo As mecânicas do Rocket é fácil Como assim Eu acho que o Rocket não é nada fácil Seriamente quando comecei a jogar Rocket League Eu tive grande dificuldade para me habituar Não Não A Rocket é melhor que Rainbow Não quero saber Eu não vou ficar que eu destico Eu sei que isso é um gosto né mas tipo Não Eu dei Flick a mais Eu dei Flick a mais Yeah boy Estamos a ganhar um V2 Let's go O Rocket é o melhor É assim mesmo É isso mesmo Rocket always on top 1,7 likes 1,7 likes 1,7 likes 1,7 é difícil 1,7 é difícil 1,7 é difícil 1,7 é difícil Não necessariamente Para começar a jogar Para começar a habituar Tipo como estas coisas Como as cenas funcionam Pensei por caso tipo Jogos de FPS Já estás mais habituado Pessoas já estão mais habituadas Caso com os jogos de FPS Há muitos Pronto Tem as cenas parecidas Agora Rocket É tipo É bem diferente Juro 1,1 1,1 Loh Não foi bom jogo Ela foi Gigi 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 Foi bom jogo Yeah Dá 7 likes Dá 7 likes 1,2 likes E você prefere Rocket Vem gente Zezinho é que tem razão Rocket é melhor Rocket faz-me bem à saúde Nem estou a ver a live Só estou a comentar Nem estou a ver a live Só estou a comentar LOL LOL Tens de deixar a live Tens de deixar a live ligada Tens de deixar a live ligada Opa onde? Tens de deixar a live ligada Opa ai Opa ai Opa ai me das tempo de visualização Opa ai tem de ser assim Depois já vai logo para descomentar Opa ai 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 E ai Opa ai Arre ع� Partilhem aí a stream, dêem like e pronto, subscrevam se quiserem, é a cena, cena normal, depois ganham uma camisola especial, hashtag fire one couple, só que não, não vou fazer nada disso. Mas era boa ideia, hashtag fire one couple, nunca desistas, hashtag nunca desistas, hashtag nunca desistas, what the fuck, yeah I know, I know, I know, I know, what the fuck, raid triple, mó estranho, se quiser jogo, se calhar vos ganham um ranqueadozinho. Bora fazer uma time chamada team fire, ZEU fire, what? Eu não me subi a última parte, mas é, bora, team fire, hashtag team fire, sempre que eu postar um vídeo, vai ser tipo, nice vídeo, mano, hashtag team fire, what the fuck? Yeah what? Eu também não percebi, mas é. Vai ser o melhor time, melhor time, sem contar que é team 8, só team 8 é que nos vai bater. Gente daqui, espero, não sei de quem é conhece, daqui quem é conhece o Hitlawry, mas é. O cara já é OP, mano. Team muito forever. Tem que ver? Tchiii! 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 Ops, eu usei Fire Team Rocket Team Fire Ahhh já percebi, bora Team Fire Boas Denis Vai ser Team Fire toda a gente Vamos encontrar likes Em quantos likes aqui iriam? Rush for 1 likes Não, hoje não vou chegar aos 41 likes Se eu quisesse chegar aos 41 likes, eu era só dizer Se eu chegar aos 41 likes, eu abro duas... eu faço Secret Opening Eu chegava logo, logo, mas eu não vou fazer Rush for 1 likes Vai embora Rush for 1 likes Rask 41 likes, bora lá gente Rask 2 V 2, diamante 1 Já tive diamante 2, mas eu dei de rank Não Flavio, não participa de um time Ice Off Night Não Flavio, não participa de um time Ice Off Night What? Já que é que tinha dito, né? Eu já não me lembro Ror de post comp Ok Eu não me lembro Eu lembro, eu lembro que alguém tinha... numa invasão Ou houve alguém que tinha chegado lá Hashtag invasão Ice Off Night Tipo, já não me lembro que é que foi KKZ 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 Vai Ainda penso a comprar novo PC, mas vai ser Não vai ser para... 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 para jogar Para ser para editar e essas cenas Gel não gosto Ok Gel é podre, gente Fire é que é fixe, pá Imagina Imagina Um gajo criava mesmo um canal chamado Ice Off Night Depois ele chegava aqui na minha stream Tipo... Ai é a melhor enemy Era o Boi Dorp WTF Juro, era o mesmo Boi Dorp É o mesmo Beleu É o mesmo Boi Dorp É o mesmo Boi Dorp Ok Eu não... Não, não me esconde de certeza É o mesmo tipo Não... Não vai acontecer O que é isso em inglês, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, mano. Como ele fez? Tem de marcar ainda. Estão atrapalhados. Tanto riparão nem mais é. Hashtag time delta fire. Yeah, DJ Ronis. Bem, mas vou fazer um ranqueadozinho. Online. Não sei. Can I play with you? Can I play with you? Ok. Faz CMG. Faz React. Didi. Faz contigo o que? O que? Vou fazer cenas bem. Não sei o que eu vou fazer. Pinball. Que bola. Bola grande. Ranque. Ranque. Não. Sorry. Não vou fazer ranque com ninguém. Sorry. Eu vou jogar em um 2v2 ranqueado. Sorry, gente. Eu não sei se é 2v2. Seria a mente. Eu não sei se é 2v2. Vamos jogar em um 2v2. Vamos lá dar ranque. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como dar ranque. Como dar ranque. Como dar ranque. Podias fazer... Ya sorry mano mas... Ya sorry. Sorry. Vamos lá descer ranque. Por que sempre eu? É o Legend 27. Gaste 27 no final. Sim. Agora eu não posso perder esta bosta. Se não eu dou de ranque. 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 Não faço sentido. Para teammate. Oi a Ricardo Nola. Ei o que? Jesus. Não. Eu vou deixar de olhar para os comentários. Foco. Macardina. Está de olhar para os comentários. Vai dar bosta. Ah. Isso parece um jogo de gold. Wtf. teammate. O que é está a fazer? teammate favor. Oh meu Deus. Ok. teammate. Més chique. Mas no bar, ai só mesmo. So mesmo o cara vai para o bolo. Tô sozinho. Eu dei um abraço à bola. O que é giro. Que é que o teammate. Está a usar hot shot. Só isso que eu quero saber. Só mesmo isso que eu quero saber. KK WTF? Como dá de rank? Não dá pra close a aplicação e não dá de rank assim. Meu Deus. K Zew, Roche. Zew, Boa, Nanor. Bi, 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 bi. E sco de li, Zew, Boa, Nanor. Bibi, Marges. Okay. Okay, não tem bolsa. Tenho o boluço Já não jogo 2x2, agora é tempo Preciso do boluço Bye bye migas, what the fuck What the fuck Se marcar só o teu golo Eu ia zerar um campo What the fuck Eu ia zerar um campo 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 Caralces Eu ia zerar um campo Nós conseguimos Conseguimos ganhar isto Vai, vai a bola Vai, vai a bola Oi Lá, porque é que eu não fui a bola Apesar do que eu li esse Consegui acertar na bosta da bola Caralces Sublike Ok, obrigado Ok Ok Vai, vai Não like, Felipe Oi Felipe Gamer Só mais like Obrigado Se eu ficar olhar para os comentários Já estou a voar O teto Vai ler a baliza Não, nice Aí eu vou defender Uau Uau Que é mesmo aquela cena tipo Uau Ai, eu vou defender Eu vou defender Vai, vai Vai, vai Vamos lá Aqui, vai Aqui vai Aqui vai Aqui, vai E aí Aqui, vai Ok, vai e aí do something i don't give a fuck victim i don't care anymore boy ok ok perfeita se faz favor brega espero que tenham gostado da live stream se não deixaram like carreguei nesse botãozinho já sabem deem sub e já até a live stream da manhã peace out e aí e aí